Eu não tenho sorte com o homem nenhum. Tive que ser dramática, porque essa é uma das perguntas, ou na verdade, entonação, pensamento, que eu mais recebo nas minhas redes sociais e das minhas clientes, que vêm até a mim com um pedido de socorro, como se eu fosse fazer um milagre. Portanto, já deixa o seu like aí, porque vai me ajudar. Eu lhe ajudo, você me ajuda. Pare de dizer que eu não consigo o homem certo, eu odeio o homem, eu não vou me casar, eu não quero um homem na minha vida. Pare com isso. Reveja a forma como você fala, como você pensa. Porque as palavras têm poder, meu amor, se você não sabe disso. E quanto mais você replica, quanto mais você repete, você só vai atrair aquilo que você realmente está falando. Se você não me conhece, eu sou a Aline Castelo Branco, coach de relacionamento e vida, e ajudo a você a melhorar a sua relação. Se chegou aqui agora também, não sabe, eu moro em Portugal, os vídeos todos são feitos por aqui, e você encontra nesse canal conteúdo de lifestyle, comportamento, viagens, relacionamento, sermão e muito mais. Frases clássicas como estas, que eu vou citar agora, podem acabar com você. Eu não consigo o homem ideal, eu não consigo o homem ideal, eu não tenho sorte para encontrar o homem maravilhoso, eu nunca vou querer mais homem na minha vida. Quando você começa a pensar dessa maneira, o seu cérebro entende que o não é um sim. E aí o que ele vai fazer? Vai atrair sempre pessoas ruins para a sua vida, sempre homens que te fizeram mal. Por quê? Porque já tem um padrão estabelecido na sua mente. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Se você ficou muito tempo se relacionando com um homem casado, o padrão mental já está instituído que você gosta de se relacionar com homens casados. Se você teve, manteve ou gosta de ter relacionamento com aqueles homens mais agressivos, não tanto violento, mas que tem uma personalidade mais agressiva, você vai atrair os próximos relacionamentos homens desse sentido. Por quê? Porque sua mente está condicionada a isso. Você enviou sinais para essa mente, dizendo que, olha, o que eu gosto é de homem assim. Aí você pode dizer, não Aline, eu não fiz isso. Fez, meu amor. Você fez inconscientemente, mas fez. Outra coisa é aquelas mulheres que permanecem no relacionamento, que é chato, que não lhe acrescentem absolutamente nada, mas elas estão ali presas, seja pelo filho, pela questão financeira, porque não trabalha. Isso pra mim tem um nome, falta de amor próprio. Pra atingir os seus objetivos, você primeiro tem que se conhecer. Segundo, ter amor por você mesmo. Como é que a gente pode amar outra pessoa se a gente não se ama? Me diga, como que a gente vai atrair aquela pessoa que a gente deseja? Porque se você não sabe, o outro a gente busca no outro aquilo que é semelhante a gente. Se você pensar dessa maneira, eu vou continuar com esse cara. Ele não me traz nenhum benefício, ele não me eleva intelectualmente, ele não me estimula, ele não, ele tudo assim. É porque em você também tem alguma coisa que não tá legal, que você não tá aceitando em você mesmo. Quando você repete essas mensagens para o seu cérebro, né, são afirmações, eu não tenho um homem ideal, nenhum homem dá certo comigo, você tá criando, na verdade, crenças que limitam você a ultrapassar essa etapa, a caminhar, a trazer algo novo pra sua vida. Se chamamos de crenças limitantes, crenças limitantes são essas crenças que nos paralisam. Por quê? Porque recorrente nós enviamos esses tipos de mensagem. As afirmações, gente, elas são muito importantes pra nossa vida, seja profissional, financeira, relacionamento ou o que for. À medida em que você acredita naquilo, você tá criando uma convicção, a sua convicção é essa. Você é convicta de que nenhum homem presta. Como assim nenhum homem presta? Aí você generalizou. Não, muitos homens prestam sim. O problema é que você está traindo o homem que não presta. O homem é errado pra você, porque você condicionou isso, você acreditou nisso. E a partir daí, começou a emitir para o universo, isso aqui não tem nada a ver com religião, mas é assim que funciona a energia, de que você precisa daquele tipo de homem que não presta. E só aparece pra você isso. Como mudar isso é reprogramando a forma como você pensa. É sinceramente controlar esses pensamentos. A mente da gente é super tagarela. Imagine aí, um monte de boca, tudo aqui dentro. Falando. Aí você vai escutar quem? Você vai escutar aquele que for melhor para você. Na verdade, aquilo que faz sentido pra você. Eu vou contar uma pequena história. Eu também acreditava que não ia dar certo com os homens. Lá pros meus vinte e tantos anos, eu tinha um relacionamento, na verdade, bem falido. Um relacionamento que não prestava. Eu me machucava com aquilo. Aquele homem me traía, na verdade, ele não me assumia. E vivemos quatro anos juntos. Eu já contei até uma história dessa aqui no canal. E aquilo me machucava tanto, só que pra mim tava bem. Pra mim, aquela época fazia sentido. E eu tinha, na minha cabeça, a convicção de que aquele homem era perfeito pra mim. Que eu ia casar, que eu ia ter filhos, que eu ia construir a minha família daquele jeito. Quando eu terminei o relacionamento, eu comecei a construir a ideia de que eu não ia achar ninguém igual a ele. Ora só, se aquele homem já era ruim, e eu tinha a convicção de que ele era bom pra mim, mas quem tava ao meio rodó, quem tava de fora observando, via que não era sadio aquilo, eu acreditava que sim. Quando eu terminei a relação e que eu parti pra luta, né, novamente, eu comecei a atrair homens que eram semelhantes àquele cara péssimo pra mim. Por quê? Porque na minha mente eu entendia que nenhum homem prestava. Já estava aqui dentro. Nenhum homem presta, e todos os homens que vão chegar pra mim também não vão prestar. Vão ser aqueles caras ruins, chatos, que não me acrescentam em nada. E acontecia exatamente isso. Eu só atraía essas pessoas. Por quê? Porque eu tinha uma experiência ruim, eu tinha enviado pra meu cérebro essa mensagem de que eu só queria homem péssimo, e eu atraía esse tipo de pessoa. O que foi que eu fiz? Eu não percebia nada disso na época. Teve um dia, lendo muitas coisas, informações, autodesenvolvimento, pessoal, livros de autoajuda, eu tomei a consciência e falei, tem alguma coisa errada, vamos parar. Analisei todo o contexto, como um helicóptero, você vai de cima e observa, e falei, não é isso que eu quero pra mim. E comecei a pensar de forma diferente. Mudei a maneira como eu agia comigo mesma, e com os meus pensamentos. E a partir daí, a energia começou a circular de uma tal maneira, que eu comecei a atrair a pessoa ideal que eu queria. Ponto. Porque olha só, são duas coisas diferentes. Existe a pessoa que a gente idealiza, que a gente constrói na nossa cabeça, que a gente acha que é ideal, e tem a pessoa que a gente fantasia. Essa pessoa que a gente fantasia é irreal. É aquela pessoa que a gente convive, que é ruim, que não presta, blá, 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 blá. Porque a gente fantasiou. A gente viveu e fantasiou. A idealização é uma criação da nossa mente, mas, porém, é algo concreto. E que você tem o objetivo de chegar lá, e realizar e concretizar com aquela pessoa. Ok? Materializar, seria a melhor palavra dizendo assim. Então, meus amores, é assim que funciona. Pare de dizer que Eu não consigo o homem certo. Eu odeio o homem. Eu não vou me casar. Eu não quero um homem na minha vida. Pare com isso. Reveja a forma como você fala, como você pensa. Porque as palavras têm poder, meu amor, se você não sabe disso. E quanto mais você replica, quanto mais você repete, você só vai atrair aquilo que você realmente está falando. É isso. Gostou? Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo, que pode alguém estar precisando. Me segue lá no Instagram, ó, arroba alinecastelo, que a gente discute mais lá o assunto. E, meus amores, lembra que a vida é isso. Pô, na vida é uma transa e gozar. É isso. Fui. Assiste os outros vídeos. Assiste os outros vídeos. Assiste os outros vídeos. Assiste os outros vídeos.